Vem comigo, o assunto agora são os sínodos na Igreja Católica Apostólica Romana. Observemos bem, desde os atos dos apóstolos, lá no capítulo 15, diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma dúvida, os apóstolos se reuniram, se encontraram e fizeram em Jerusalém o chamado Conselho de Jerusalém. O concílio é a mais alta instância de consulta, de governo, de tomada de decisões da Igreja, sempre, evidentemente, presidido pelo Papa. Mas nós tivemos na Igreja, além dos grandes concílios, os sínodos. A palavra sínodo é uma palavra grega que significa caminhar juntos, caminhar por uma estrada comum. Sim, rodôs. Rodôs de rodovia, de rodoviária, e sim, junto. Então, caminhar juntos, trilhar o mesmo caminho. Nós temos, depois do Conselho Ecumênico Vaticano II, por iniciativa do Papa Santo, Paulo VI, a criação de assembleias dos sínodos dos bispos. O Papa São Paulo VI criou, então, essa instituição reformada, renovada dos sínodos dos bispos em 15 de setembro de 1965, antes do término do concílio, que terminou em dezembro. A criação teve lugar no contexto do Conselho Ecumênico Vaticano II. Lá na Constituição Dogmática Lumen Gentium, em 1964, se havia concentrado amplamente sobre a doutrina do episcopado, convocando a maior participação dos bispos, com e sob Pedro, nas questões que interessam à Igreja Universal. Então, os sínodos, os sínodos, as assembleias dos sínodos, nós estamos tendo uma assembleia especial sobre a Amazônia, a região pan-amazônica. Os sínodos e as assembleias, então, nós temos aí como fruto do Conselho Vaticano II. Tivemos diversos sínodos, e os sínodos são também orientados, por distintas edições da chamada Ordo Sino de Episcoporum. Nós tivemos diversas alterações para que pudesse ser cada vez mais esse canal de comunhão, de colegialidade na Igreja. O Papa Francisco, na Carta Apostólica Episcopalis Comunio, de 2018, renovou profundamente o sínodo dos bispos, incluindo no marco da sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja, em todos os níveis da sua existência. Em particular, o sínodo vem compreendido como um processo articulado em três fases. A primeira é a fase preparatória, em que se consulta o povo de Deus sobre os temas indicados pelo sumo pontífice. A fase celebrativa, caracterizada pela reunião dos bispos em assembleias, são as assembleias. A fase de atuação, em que as conclusões do sínodo aprovadas pelo romano pontífice devem ser acolhidas pela Igreja. Portanto, a fase central, quando os pastores se dedicam ao discernimento, está precedida e sucedida por fases em que são chamados todos os membros do povo de Deus na pluralidade dos seus componentes. Então, o sínodo tem uma secretaria geral, composta por um secretário-geral, um subsecretário e alguns conselhos de bispos, que se reúnem em distintas assembleias. O que nós temos aqui? Primeiro, as assembleias gerais ordinárias, com assuntos relacionados com o bem da Igreja Universal. O último, por exemplo, foi a assembleia ordinária do sínodo dos bispos sobre a juventude, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Temos as assembleias gerais extraordinárias. A última foi em 2014, sobre os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização. E temos as assembleias especiais, que tratam temas concernentes a uma ou mais regiões determinadas. Por exemplo, tivemos assembleias especiais em 2010 para o Oriente Médio, em 2009 para a África, para todos os continentes, Europa, América. E, recentemente, um sínodo, uma assembleia especial do sínodo dos bispos sobre a região panamazônica e a missão evangelizadora da Igreja. O Papa Francisco convocou em 2017 e realiza em 2019 o sínodo, a assembleia especial do sínodo dos bispos sobre a região amazônica, que inclui diversos países da América do Sul. Então, trata-se de um instrumento, uma ferramenta muito importante que o Papa tem para pastorear o rebanho do povo de Deus. Vem comigo! O assunto agora foi o sínodo, as assembleias do sínodo dos bispos, que podem ser a cada três anos uma assembleia ordinária, pode ser extraordinária quando trata-se de um assunto urgente, ou pode ser uma assembleia especial, como a convocada pelo Papa Francisco em 2017, realizada em 2019, sobre a região panamazônica e a missão evangelizadora da Igreja. Um abraço para você, até o próximo programa.